Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, A Tentação do Bastardo, série Irmãos Treulov e livro 6. Por, Lohaine Riff. A Altestão e que era a dama perfeita, destinada a se casar com o Lorde Perfeito, até que uma traição deixa sua família sem título, sem dinheiro e sem perspectivas. Mas, apesar de ter perdido sua antiga vida, Elfie a arquiteta um plano escandaloso, se tornar perita na arte de seduzir, para poder controlar os homens que a esnobarão e retornar a sociedade em seus próprios termos. E ela até já tem um professor em mente. Benedikt Treulov, mais conhecido como Fera, pode não conhecer sua ascendência, mas sabe seu lugar, na parte mais sombria de Londres, oferecendo proteção a quem precisa. Quando uma beldade misteriosa, deslocada em meio ao vício e ao pecado, chama sua atenção, Fera não sabe se é seu instinto protetor falando ou algo mais complexo. Para descobrir, ele lhe oferece um emprego como tutora de suas protegidas. Ele só não esperava uma contraproposta. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!